Música Teve polêmica também nas cidades, essa principalmente envolvendo o presidente da Câmara Municipal de Rio das Ostras. Maurício BM é acusado de maus tratos aos animais. O candidato à Prefeitura de Rio das Ostras apareceu em fotografia nas redes sociais afogando o ganso na cachaça. É isso mesmo que vocês ouviram. As imagens mostram o pré-candidato a prefeito forçando um ganso a ingerir que supostamente seria a bebida alcoólica. Na sequência vocês conferem a notícia com Dilma Beck. Especialistas alertam que tais ações podem configurar maus tratos, uma vez que dar bebida alcoólica a animais é ilegal e pode ter sérias implicações legais. A cidade de Rio das Ostras mais uma vez vira notícia de forma negativa após a divulgação de imagens que comprometem o presidente da Câmara Municipal e pré-candidato a prefeito, Maurício BM. As fotos que se espalharam rapidamente pelas redes sociais mostram o político em situações preocupantes. Em uma das imagens, Maurício BM aparece forçando um ganso a ingerir bebida alcoólica durante uma confraternização. Outras fotos mostram cenas de mau gosto, como o uso do animal em conotação sexual, direcionando-o para as partes íntimas de uma mulher deitada e o próprio Maurício BM apontando para suas genitais. A médica veterinária Laís Silva condenou veementemente as ações, destacando que dar álcool a um animal é uma forma clara de maus tratos e violações das leis de proteção animal. Tais atos são não apenas irresponsáveis, mas também cruéis e ilegais. Eles mostram um completo desrespeito pelos direitos dos animais e uma falta de empatia que é alarmante, especialmente em alguém que ocupa um cargo público, afirmou. Além da indignação popular, as imagens levantam questões sobre a idoneidade de Maurício BM como líder e representante da comunidade. É inadmissível que alguém em posição de poder demonstre tal comportamento, que não só é moralmente repreensível, mas também punível por lei, continuou Laís Silva. A legislação brasileira é clara sobre os maus tratos a animais, classificando tais atos como crime. O papel dos médicos veterinários e zootecnistas é crucial nesses casos, desde a identificação e documentação dos abusos até a cooperação com autoridades como a polícia e o Ministério Público. A resolução nº 1236-2018 orienta que relatos de maus tratos devem ser formalmente registrados e encaminhados às autoridades, competentes para que ações legais possam ser tomadas. O caso de Maurício BM, se comprovado, não apenas viola a ética e a lei, mas também põe em dúvida sua aptidão para ocupar qualquer cargo público. A sociedade de Rio das Ostras espera que as autoridades tomem medidas rápidas e firmes para garantir que a justiça seja feita. Este episódio serve como um lembrete da importância de líderes que respeitem e promovam os direitos de todos os seres vivos, incluindo os animais. Bom, diante dessa notícia, só nos traz verdadeiramente indignação e busca de entendimento como um prefeito da cidade pode indicar um presidente da Câmara com esse comportamento para representar a população riostrense. Lamentável. Lamentável.